Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Supostas fotos do corpo de Vitória Gabrieli, ao lado dos patins, são divulgadas na web. A adolescente Vitória Gabrieli teve o seu corpo encontrado. A notícia acabou tendo grande repercussão, mas também desrespeito. Isso porque supostas imagens do corpo de Vitória Gabrieli acabaram sendo divulgadas pelas redes sociais. A menina tinha apenas 12 anos de idade e ressaltamos o quanto isso é uma maldade, além de crime. Ministério Público vai analisar inquérito com mais de 1 mil páginas inquérito sobre a morte da menina Vitória Gabrieli, de 12 anos, em Araçariguama, São Paulo. Tem mais de mil páginas e será analisado pelo Ministério Público em São Roque, São Paulo. A promotora Suzana Laino Sequer tem 15 dias para apresentar a denúncia contra os três suspeitos presos. A polícia civil indiciou o promiscídio doloso, quando há intenção de matar, com base nos depoimentos e provas periciais, o servente de pedreiro Júlio César Lima, Herges e o casal Bruno Marcel de Oliveira e Maiara Borges de Ebrantes, todos moradores de Mairinque. A promotora afirmou que pretende entregar a denúncia até o fim da próxima semana. O sigilo do caso segue mantido até a nova análise do juiz Flávio Roberto Carvalho. Os detalhes sobre o papel de cada suspeito no crime não foram divulgados, bem como o teor dos depoimentos de quase 100 pessoas ouvidas. Na terça-feira, 3, a polícia informou que Vitória foi morta por engano em um acerto de contas por uma dívida de R$ 7 mil de tráfico de drogas. A motivação do crime foi relevada por uma testemunha ouvida pelo Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa, DHPP. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.